Como se destacar em meia concorrência, com palavras-chave diferenciadas, palavras-chave secretas? Como conseguir essas palavras? Não importa se o produto é de alta busca, de baixa ou de média busca. O X da questão é a palavra-chave que a gente quer pagar. Eu vou mostrar como pegar produtos que não são fundo de funil, tornar fundo de funil, produtos que são fundo de funil e melhorar mais ainda, fugindo da concorrência. A gente não precisa sempre utilizar diretamente o nome do produto. Não vou usar aqueles termos, buy JavaBurn. Não, não estou falando disso. Não estou falando desse joguinho de colocar, compre o JavaBurn agora, onde comprar. Não, não estou falando disso. Estou falando palavras-chave secretas, literalmente palavras-chave que estão ocultas. Muitas vezes na sua cara e a gente não enxerga. Vou mostrar diversas estratégias para achar essas palavras de forma orgânica e de forma espionagem. E assim vocês vão conseguir, literalmente, se destacar, ter cliques mais baratos e vender muito mais. Vamos embora para a aula. Vamos lá. Vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou mostrar três produtos para deixar a aula bem completa, como sempre. Aquela aula completa que ninguém mostra. Na internet todo mundo oculta. Mostra um pouquinho, para e manda comprar curso. Se quiser ver o resto. Eu não. Eu vou mostrar não somente com um produto, como achar. Mostrar com um, dois, três produtos. E de final ainda, eu vou mostrar estratégias, ideias de estratégia para subir esses produtos. Precel. Está aparecendo muito no mercado, na gringa, agora. Subir uma campanha utilizando quiz. Só que não é o quiz que a gente conhece do Brasil. Eu vou mostrar para vocês. Só para vocês terem uma noção. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Isso aqui é um quiz que está rolando muito lá fora. Por Alumen, que é um produto que eu vou mostrar para vocês. Novo. Um produto novo. Vira um quiz, uma página de... Tipo um review, talvez. Um review. Está vendo aqui? Fala sobre o produto. E no final, vem aqui. E para o produto. Para a página do produtor. Isso é uma das estratégias que o pessoal vem usando. Aqui, um review que o pessoal faz de rede virtual. Resumindo, resumindo. Acompanhe até o final que eu vou mostrar muita coisa para vocês. Não somente essa questão de palavra-chave que é o foco da aula. Eu sempre mostro muito mais do que eu prometo. Bora para a aula aqui. Eu vou exemplificar para vocês. Produtos da ClickBank. Eu vou mostrar. Live Puri. Pura Lume. Live Puri. Alta concorrência. Tá bom? Alta busca. Pura Lume. Produto que está começando a ripar agora. Uma das estratégias que eu gosto muito, muito. Eu comentei em uma aula passada. Que eu vou dar uns detalhes de palavra-chave. E um outro produto. É um produto também de alta busca. Está aqui embaixo. É o Renew. Renew. Que seria esse produto aqui. Que ele não remete a fundo de funil. Por exemplo, aqui. Eu já deixei aberto para vocês entenderem. Renew. Olha o que é o Renew. Renew não remete a fundo de funil. De forma alguma. Vamos transformar em fundo de funil. Vou mostrar diversas estratégias. Tá bom? Pura Lume. Remete a fundo de funil. Porém, eu vou te mostrar como fugir disso aqui. Como fugir desse termo único. Sozinho. Caro. Tá? Obviamente o produto é novo. Então não está tão caro assim. Ou pode ser que esteja. Mas a gente tem que descobrir. Tá? E o Live Puri. Que é um produto também de alta concorrência. Um pouquinho mais antigo. Está vendo aqui? Ele não remete a fundo de funil diretamente. Ele tem esses negócios de bebedor de água. Purificador. Que Live Puri, em vez de pureza. Essas coisas. Por isso que acaba misturando. No comecinho, o Live Puri só remetia a filtro de água. Mais nada. Purificador. Hoje em dia, como o produto já ganhou um certo mercado. O Google entende que Live Puri também remete a esse produto. Então ele mescla. Ele mistura. Só que é óbvio. Faz sentido? Direto a essa palavra? Para mim, não faz. Que a gente vai tomar muito clique de quem pesquisa por purificador de água. Essas coisas. Não faz sentido. Primeiro, vou mostrar esses três produtos de forma objetiva e completa. Não vou começar a chegar no comecinho. Ah, isso, isso, isso. Ah, mas no meu curso eu mostro mais. Não. Eu vou mostrar mais aqui mesmo. Tá bom? Então acompanha a aula que eu vou mostrar e vou explicar como funciona. Tá? Obviamente vai ter forma orgânica. E vão ter formas de ferramenta de espionagem. Que a gente tem que estar na frente dos afiliários. A gente tem que otimizar. Mas não precisa. Que nem eu falo. Ah, não tenho condições. Então, meu. Faça o orgânico. Faça o bem feito. Tá? Que mesmo assim você se destaca. Vamos lá. Como sempre, bloquinho de notas, tá? Deixei um bloquinho de notas aqui aberto pra cada um. E eu vou começar aqui pelo Live Puri. Que já é fundo de funil. Tá? Não. Vamos começar pelo meio termo. É meio termo, é o Live Puri mesmo. O Renew não é fundo de funil. Tem que transformar. O Puralume é fundo de funil. A gente tem que fugir. E o Live Puri, a gente tem que fazer o meio termo. Um pouquinho de cada. Live Puri. Vamos começar por ele. Tá? Aí é padrãozinho, né? Preciso falar. O que eu recomendo, tá? Preciso mostrar, na verdade. Página de afiliado. Não vão entrar em questão de... Ah, pode... É... 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 Brandy Beale. Pode, não pode? Meu, a maioria não pode. Tá bom? Tenho aula falando sobre isso no canal. É... Deixa no final do card, se for o caso. Mas aí eu mostro como a gente pode anunciar com um pouco mais de segurança. Mas é óbvio. Não quer dizer que se o produtor pegar, ou melhor, que o produtor não vai pegar. Se o produtor estiver caçando, ele pega. Tá bom? Mas é bem aquela questão, né? É... I Search From, a gente vem aqui, ó. Deixei aberto, ó. Live Puri. Se a gente for vir aqui e pesquisar, também não. Um monte de gente anunciando. Em cima, embaixo. Estão anunciando. Ah, pode, não pode? Mas é assim que o pessoal ganha dinheiro. Não tem jeito. Os maiores players que mais vendem no mercado, sem se falar. Ah, eu não faço fundo de fundo quando não pode. Ó, não vou falar pra não ter problema. Mas é, não faz, é um cacete que não faz. Faz, tá bom? Faz. Só não assume. Tá bom? Aí não tem nada de errado, gente. Cada um é responsável pelo seu risco, pela sua conta, tá? Eu faço isso. Eu anuncio. Mas óbvio que eu uso segurança, né? Eu uso segurança. O que eu quero dizer com segurança? Eu faço bloqueios, bloqueios de IP, bloqueio de estado, bloqueio público. Uso ferramenta, filtro pixel, pra poder bloquear também bots. E assim, vamos lá, tá? Mas não é o foco dessa aula. Vamos voltar pra cá. Então ó, live puri, tá? Vai vir aqui, abre a opção, coloca, coloca o seu ID, tá? Eu gosto de colocar o nome do produto aqui, opção, é minha opção, tá vendo aqui, ó? E aqueles nós opções, é, remarket land page, costuma ser a melhor opção. Remarket land page. Por quê? É, remarket land page, quando a gente pega aqui, ó. Deixa eu até abrir aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem aqui a página do produto, eu coloco aqui meu link de afiliado agora. Tá vendo? Eles entregam pra gente uma VSL, se a pessoa quiser assistir. Se a pessoa for mais fria, né? Ela vai assistir. Ou ela vai ter checkout, money back, garantia. Vai ter aqui um store telling, que é a parte científica do produto, promessa. Pop-up aqui, tá? Se vocês não quiserem arriscar, para não pegar pop-up, vocês voltam aqui, ó. TSL, VSL, existe pop-up, sem pop-up. Mas eu não me preocupo com isso, não. Ou eu pego o TSL, ou eu pego o remarket. Eu, quando tem remarket lander, eu pego o remarket. Para mim, converte muito mais, é muito melhor. Por quê? Ela é completinha, com VSL, com o Toro Store, falando de fórmula. Já vou entrar aqui com vocês, é nesses detalhes, tá bom? Vamos lá. O que eu faço aqui, então? Então, eu pego o meu link aqui, bonitinho, joga aqui. Depois, pre-sell. Se você usa o super pre-sell, vai lá, faz o seu pre-sell, marca aqui, se organize, tá? Eu, particularmente, atualmente, uso a click-copy. Mostrei na aula passada do canal. Eu faço uma clonagem, pode ser minha própria pre-sell, mas na aula passada eu peguei uma pre-sell qualquer e clonei. Mas eu posso fazer a minha pre-sell, se eu quiser, de um produto meu, e modelar para esse Live Puri, um exemplo. E nessa pre-sell, eu faço uma marcação de cookie, de afiliado, só da pessoa clicar aqui, ó. Eu ensinei na aula passada, tá? Vim aqui, pesquisei. Aqui. Pesquisei aqui, ó. Ah, eu sou um lead. Pesquisei, Live Puri, onde comprar? Apareceu minha campanha aqui. Cliquei aqui na minha campanha, pum, marcou meu cookie já. Já marcou meu cookie. Se a pessoa for na página do produto ou comprar, a comissão é minha. E sim, tá passando, tá funcionando. Tô com a campanha rodando. A campanha é nova, ainda tá rodando um produto que é baixa busca, com intenção de hypar. Não vou falar qual produto, né? Mas esse produto vendendo, eu vou, óbvio, vou deixar rodar e depois eu trago pra vocês. Tá? Vou subir uns outros produtos também agora. Vou tentar voltar a subir bastante produtos. Pra gerar conteúdo pro canal, né? E mostrar pra vocês, na prática, o que eu venho fazendo também. Tá? Fora o que eu ensino aqui. Vamos lá. O que a gente tem aqui agora? Peguei aqui. Peguei a página que eu quero. Né? É... Marca aqui. Precel. Que nem eu falei, eu tô usando aquele copy. Pode ser uma precel simples ou robusta. Pode ser na super precel. Pode ser plantada. Não importa, tá? Não é o foco da aula aqui. Palavra-chave. Como que eu consigo? Palavra-chave. Live puri. Se eu jogar aqui, é aquela bagunça, aquele meio termo que eu falei, tá? Não é interessante pra gente trabalhar. Vou puxar pra cá. Vai ficar mais fácil. O final aqui, ó. Tá? Primeira forma que eu gosto de... Forma orgânica que eu gosto de pegar a palavra-chave. Pra afunilar isso. Melhorar esse produto, tá? Aqui ele vai ficar abrindo isso. Bom, se ele ficar abrindo, eu troco o... Pra não ficar enchendo o meu saco. Primeira coisa, gente. Normalmente, ó. Normalmente, na própria headline, a gente consegue achar termos que nos levam pra fundo de funil. Tá? Só pra esse negócio não ficar abrindo, ficar enchendo o meu saco. Isso me irrita. É... Live puri. Vou clicar aqui, ó. Jogo pra cá pro final. Tá. Live puri. É... Na própria headline, muitas vezes, a gente vai conseguir achar termos científicos, proposta, promessa do produto. Que a gente consegue fazer o quê? É... Associar ao nome do produto e levar a fundo de funil. Por exemplo. Vamos ver se aqui tem. Põe pro português. Cientistas descobrem uma causa raiz oculta da gordura persistente da barriga. É... Então, cientistas descobrem... É... Na gordura... Aqui ele tá falando do que se trata, qual a solução do encapsulado, tá? E isso vai te surpreender. Então, aqui eles não tão falando de fórmula, de qual a proposta milagrosa do encapsulado. Então, aqui a gente tem somente... É... Uma... Uma ideia de como funciona. Então, aqui a gente não consegue achar, a princípio, nenhuma proposta. Mas eu vou mostrar pra vocês outros que a gente consegue mais pra frente, tá bom? Então, só acompanhando. Então, aqui nessa headline não tem... Não tem nada que eu consiga utilizar como fórmula secreta, tá? Então, aí a gente parte pra cá, ó. Pra descrição do vídeo, ó. Compromisso... Não... A gente lê aqui pra ver se a gente acha alguma... Alguma promessa específica. Ó... Live function... Não... A gente não acha, tá? Aqui, no caso, eu não achei nenhum termo que seja assim na minha cara, tá? Pra eu poder utilizar. Cientista, hiding, root, causa... Não achei. Tá? Aqui tá falando de belly fat, no meu caso, emagrecer, mas não é o que eu gosto de procurar, tá? É... Puri, live puri... Então, aí eu desço. Vamos descendo procurando mais coisas aqui, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó. Live purification complex. Ó, aqui já tá uma... Uma... Uma headline, algo que pode ser forte, que pode remeter ao nosso produto, né? Live purification complex. Ah, o que que significa isso? Tá na dúvida. Deep L, é o meu tradutor. Complexo de purificação do fígado. Opa! Tá relacionado, uma headline que está relacionado... É... Direta à proposta do produto. Então, já tem aqui, ó. Vamos ver. Puxo pra cá. E joga aqui, ó. Live puri. Live puri. Com a proposta de purificação. O que que eu faço aqui? Copio. Isso aqui, se remeter a fundo de funil, é uma palavra... Fundo de funil de cauda longa. Cauda longa. Memoriza isso, tá, gente? Vamos lá. Vou vir aqui, ó. Joga aqui. Segura. Que eu vou mostrar muita coisa nessa aula, gente. Vai muita coisa mesmo. Isso aqui vai... Vai explodir a mente de vocês. Certeza. Certeza, tá? Ó. Só essa palavra cauda longa, ó. Fundo de funil total. Fundo de funil. Novamente. Pra mim, fundo de funil. Chegou aqui no meio com o produto, tá? Eu já testo. Porque já é um índice forte de fundo de funil. Fechou aqui, no segundo já era fundo de funil, tá? Ó. Fundo de funil, fundo de funil. Então, beleza. Então, eu sei que isso aqui é fundo de funil. Só que isso aqui é uma cauda longa. Eu gosto de encurtar. Tá bom? O que eu vou fazer aqui, ó? É... Vou colocar aqui, ó. Liver Purification Complex. Se eu pegar aqui, ó. E apagar isso e testar. Tá vendo? Morreu. Simplesmente uma palavrinha já mata o meu fundo de funil. O que eu faço aqui? Volto. E tiro esse complexo. Show. Fundo de funil total. Total. Fundo de funil total. Eu vou tentando diminuir o meu fundo de funil. Tá? Eu faço aqui. O que eu vou fazer aqui também, ó? É... Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu faço tudo isso, tá? Tudo por trás tem explicação. Tem motivo. E, óbvio, eu subo campanha, eu testo. Tá? Ó, ó. Total. Total. Tá? Aqui a gente vai reduzindo. Vamos ver, ó. Fundo de funil também, ó. Total. Então, meu. Só aqui, ó. Eu consegui já... É... Eu consegui fazer de uma palavra cauda longa transformar em cauda curta. Tá? Live pura e liver. Tá bom? E por que que eu faço isso, gente? Eu crio grupos de palavra-chave que remetam a fundo de funil mais específico. E isso faz o quê? Reduz custo de clique. Os cliques vêm mais baratos. As vendas vêm mais barato. Qualidade aumenta. Hoje em dia, o Google, ele utiliza IA. Ele pega a intenção do lead, que tá pesquisando, com o que a gente tem na campanha. O que a gente oferece na campanha. Ele fala, opa, esse meu cliente, pro Google é cliente. Esse meu cliente quer comprar, de fato, tá pesquisando pro Live Puri. E essa campanha aqui, dessa empresa, é que pro Google, somos empresas, não é pessoa física. Não é pre-sell, é site. Tá? Essa empresa tá oferecendo, de fato, o que o meu cliente quer. É Live Puri, Live Puri, Complex Purification. Então, faz sentido o que ele tá pesquisando. Eu vou pegar essa campanha e vou jogar pra ele. Aí, a inteligência do Google tá muito maior do que a gente imagina. Não é mais como antigamente. Usar a palavra-chave com o conteúdo aqui, ó. Com chaves assim, fechando. Assim, esquece. Não faz mais sentido nenhum. O máximo que eu uso hoje em dia é isso aqui, ó. E, normalmente, eu venho subindo com termos abertos. Ah, não tem busca. É tudo novo. Se eu subo assim, tá? Eu subo assim. Se minha campanha não rodar, o que eu faço? Eu tiro as aspas. Eu abro. Deixo o Google trabalhar. E não, não vem um monte de sujeira, não vem um monte de coisa errada. E se vem, eu vou negativando. Tá? Isso é uma das estratégias. Vamos lá. Calma lá, que eu nem comecei aqui. Nem comecei. Então, aqui, ó. Eu joguei pra fundo de funil. Peguei um grupo de palavra-chave. Mas como assim, Silvio? Um grupo de palavra-chave. Acompanha que eu vou explicar pra vocês. Vamos lá. Palavra-chave, tá bom? O que mais? O que mais que eu faço aqui pra achar? Ó. O proprietário, não. É... Inside Ever Live Pudding Capsules. Ó. Se eu pegar pra cá, ó. Dentro de cada cápsule, Live Pudding, você encontra lá. Nosso proprietário, complexo de purificação. Ah, tá bom. Beleza. Cinco nutrientes. Beleza. Volto pra cá. Uma outra forma, gente, que eu uso pra levar pro fundo de funil. Ó. Num pote, gente. Num pote. Aqui, ó. Num pote. Power by Nature. De etéreo suplement. Eu venho aqui, ó. E copio. Isso aqui, esse Power by Nature, chamou minha atenção. É o quê? Live Puri Power by Nature. Power by Nature. Vamos ver se esse termo aqui, cauda longa, vai me levar pra fundo de funil também? Novamente. Fundo de funil. Então, eu tenho fundo de funil. Live Puri Power by Nature. E se eu deixar aqui, ó. Live Puri Nature. Meu top. Fundo de funil total, gente. Total, total. Então, eu vou colocar aqui, ó. E se eu colocar assim. Ó. Aqui. Ó. Live Puri Power. Tá vendo? E aqui, ele já jogou nas três primeiras fotos. Ó. Já misturou. Já voltou o purificador. Aí já não fica legal. Já não fica legal, tá? Então, vamos ver. Então, desse termo aqui, eu consegui isso. Tá? Ah, e se eu colocar aqui, Live Puri. Quando a gente abre, tá vendo aqui, ó. Aqui ainda ficou. Misturou. Misturada, pra mim, não compensa. Não vale a pena. Se eu pegar aqui, ó. Ah, show. Fundo de funil. Mesmo separando. Tá? É uma opção. Mas assim, ó. Vou explicar pra vocês. Como eu faço aqui, ó. Nesse caso, eu ponho aqui, ó. Live Puri Nature. Junto e separado. Eu vou explicar o porquê que eu faço isso. Eu ponho no mesmo grupo de palavra-chave. Que nem aqui, ó. Live Puri Liver. Eu vou vir aqui. Live Puri Liver. Live Puri Liver. Mas de fato, vamos ver se isso aqui... Assim também vai ser fundo de funil. Vai ser fundo de funil porque é mudança mínima. Mas eu vou explicar, ó. Eu vou explicar pra vocês, tá? Fundo de funil. Show. Beleza. Por que que eu coloco... Eu separo aqui, ó. Por grupos. Aqui é um grupo. Aqui é outro grupo. Tá? Coloco junto e separado eu deixo no mesmo grupo. Liver, tá? Simples. Novamente. O Google está inteligente. Muito inteligente. Não faz sentido eu colocar Live Puri junto e separado e separado de grupos. Porque o Google, hoje em dia, ele consegue entender novamente a intenção de pesquisa do cliente dele. Live do consumidor, tá? Se o consumidor colocar separado e junto... Aqui ele colocou Puri, como assim. Ele separado e junto, o Google entende a intenção. Se o Google identificar que a intenção do lead é procurar o encapsulado, se ele colocar Live Puri junto e separado onde comprar, funciona, sei lá, review, e obviamente você tiver sem negativação pra esses termos, né? E ele vê a sua campanha, ele vai entender que a sua campanha vai depender de título, vai depender de descrição, vai depender dos recursos. Ele vai analisar tudo o que você tem na sua campanha pra ver se bate com o que o consumidor dele quer. Bateu, ele vai entregar. Pode colocar junto, pode colocar separado, não importa, ele vai entregar. E isso eu falo porque é experiência, tá? Tô testando já há um tempo, já li matérias falando sobre isso e de fato tá batendo, tá funcionando. Vocês vão ver que futuramente, logo, logo, esse negócio de colocar essa chave aqui, ó, o Google, ele vai tirar, vai arrancar fora, porque não faz mais sentido, tá bom? Vamos lá. Ainda funciona segundo as regras deles, do Google. Só que eu testei, mesmo eu fechando, o Google tá entregando. Por quê? Intenção de compra do consumidor final dele, é isso que importa agora, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Tá? Então, resumindo aqui, ó. De forma, indo pelo sal, tem aqui, ó, Dietere suplemento, também poderia testar. Poderia testar. Posso vir aqui, ó. Posso vir aqui, e com certeza vai bater, só que aí, ó, vamos lá. Live puri. Coloca assim, ó. Live puri. Dietere. Suplemento. Suplemento. Ó, fundo de funil. Vocês estão entendendo como não é difícil pra gente achar os termos, gente? Pra levar pra fundo de funil um produto com qualidade, tá? Eu vazei daqueles filtros, o bebedor de água, tá bom? Eu vazei, tô fora. Ó, live puri de Dietere. Só apagar aqui, ó. Vocês estão vendo? E eu faço simplesmente isso. Tá? Óbvio, óbvio. Vou deixar bem claro. Isso aqui é uma estratégia, sim, diferenciada, mostra, que os players não mostram, utilizam e não mostram. Só que é tudo um conjunto, gente. Tudo conjunto. Isso aqui é essencial, é a palavra-chave que a gente paga, é. É essencial ter essas coisas, é. Mas a gente precisa aprender a fazer tudo. Desde escolher produto, palavra-chave, modulação de campanha, como preparar toda a sua campanha, a estrutura, a estratégia, como subir a campanha. O tipo de estratégia que você vai subir, se é pessoalzinho, se você vai nadar, tá? Utilizar a ferramenta pra ver se de fato tem busca, se não tem, pra onde vale a pena, pra onde não vale. É todo um passo a passo. Pra no final você conseguir trabalhar com o quê? Somente análise de campanha, pra ir otimizando, posição de leilão. Resumindo, tudo isso é o que eu acompanho, é o que eu ensino pros mentorados hoje em dia. Tá bom? Eu faço um pacote de mentoria. Se você quiser um acompanhamento, tá? É X1. É eu e você que quiser um acompanhamento, é um pacote. De quatro aulas com um acompanhamento pelo WhatsApp de 30 dias no WhatsApp. Tá bom? É a aula eu faço pelo Zoom, eu gravo conteúdo. Obviamente que é muita, muita informação. Aqui eu tô passando, óbvio, eu passo aqui um conteúdo completo. Só que a gente sabe que por trás tem muito mais. Tá? Mas essa aula aqui é um... Modéstia à parte, humildemente falando, é um ouro. Chegou até aqui, tá curtindo? Mal comecei? Tá gostando? Cara, já deixa um like agora, já comenta, já me fala o que você tá achando pra não esquecer e me ajudar. Tá pelo celular? Se tiver pelo celular, aparecer a opção de arraipar, já deixa um hype, já solta os pontos. A opção de arraipar ajuda o meu canal, que é pequenininho, a crescer muito, entrega muito mais, tá bom? E eu agradeço a vocês, claro. Vamos lá, continuar aqui, ó. É, de Ethereum, ó. Vamos fazer o contrário aqui, ó. Você tá vendo, ó? Fundo de funil. Ó, aqui, ó, eu vou parar nesses três grupos. Eu consigo pegar muito mais se eu quiser. Tá? Mas, por exemplo, aqui, ó. Então, aqui, eu parei aqui, ó. Show. É... E por que que eu separo por grupo? Palavra, fundo de funil, cauda longa, cauda longa, cauda longa. E eu vou reduzindo a duas palavras, duas palavras, duas palavras. Tá? Juntos, separaram. Mesma coisa aqui, gente. Mesma coisa aqui, no caso. Como a gente tem live. Puri. A gente deixa junto, deixa separado. É... Cadê? Vamos pegar. Vamos pegar isso aqui, ó. Novamente. Eu venho aqui, ó. Eu sempre tenho... Eu tenho esses toques de organização. Não tem jeito, tá? Vamos lá. Novamente, novamente, ó. Por que que eu faço isso? Juntos, separados? Ah, mas você falou que o Google tá inteligente. Tá inteligente. Ele entende. Só que por mais que ele entenda, eu tenho que induzir o algoritmo. Ó, seguinte. Se tiver gente digitando junto ou separado. Dietério e suplemento. Live pura e Dietério. Ou só suplemento. E você entender que é o meu produto, pode entregar a minha campanha. Eu vou analisar. Se ele estiver errando, eu vou negativar. Mas, meu, o erro do Google tá mínimo. Tá mínimo, tá bom? E por que que eu separo em três grupos? Porque aqui é uma cauda longa com um sentido. Palavras diferentes. Powered by nature. Dietério e suplemento. Purification complex. São termos diferentes. Se eu subir uma campanha. Se eu quiser subir tudo isso aqui. Tá? O que eu, Silvio, gosto de fazer que me traga mais resultado. Eu pego o que? Subo uma campanha com esse grupo. Põe pra rodar. Faço tudo bonitinho. Deixo minha campanha perfeita. Ficou tudo verdinho, com recurso. Tudo redondinho. Show de bola. Tá? O que que eu faço? Eu vou e duplico minha campanha. Ou grupo, o que seja. Eu gosto de duplicar a campanha toda, tá? Eu vou e mudo só as palavras-chave. Quero testar aqui também. Duplico pela terceira vez. E coloco aqui a palavra-chave. Tá? Observação. Tem mais coisas que eu faço. Detalhes, tá? Mas aí são coisas que eu entro em detalhe com os mentorados. Tá bom? Mas assim. Isso aqui, cara, já é um ouro monstruoso pra vocês. Sendo bem sincero com vocês. Tá bom? Bem sincero mesmo. Não vejo ninguém entregar. Pontuar esses mínimos detalhes. Tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó. Pra esse produto, a gente já conseguiu as palavras-chave. E o que eu faço também? Isso aqui é uma forma, tá? Indo pelo site, pelo pote, né? Headline, texto, tá? Vamos lá. Outras formas que eu gosto de chegar com as palavras-chave, tá? Tem aqui, ó. Utilizando o Ubersuggest. Pode ser sem Rush. Pode ser Ubersuggest. Tá? Ó. Por exemplo aqui, gente. Você tem uma noção? Eu uso plataforma de ferramentas de espionagens. Tá? É barato. É barato. Eu pago aí pra ter acesso a todas essas ferramentas aqui, ó. Eu pago o mensal R$34,90, se eu não me engano. Tá na minha descrição. Entra na minha descrição. Vai lá embaixo. Abre a descrição todinha. Tem lá no finalzinho, tá lá. Aí, ferramentas de espionagem. Pra ter acesso a essas ferramentas, por exemplo. Tá? Lá tá o mensal ou trimestral. Eu uso o trimestral R$89,90. Compensa muito. Porque eu não fico me preocupando com o pagamento mensal. Se a ferramenta vai bloquear ou não. Eu não me preocupo. Até porque a gente ganha 20% de desconto. Pagando em três meses, tá? Ó. Tem uma noção? Ubersuggest. Tem a similar web, mas não é o caso aqui pra essa aula, tá? Say Rush Trend. Say Rush Normal. Answer The Public. O que eu gosto pra palavra-chave. Answer The Public. Say Rush. Pode ser o Trend ou pode ser o outro. Tá? Os dois são top. Ou Ubersuggest. São os que eu mais uso pra palavra-chave. Tá bom? Aqui hoje eu vou mostrar pra vocês Ubersuggest. Por exemplo. Eu sei que é fundo de funil. O Live Puri de Ethereum. Tá? Eu venho aqui, ó. Visão geral. Subo. Vou apagar esse termo. E vou colocar Inglês, Estados Unidos. Manda buscar. Por aqui a gente consegue achar, muitas vezes, palavras-chave que são gírias, que são termos. Que levam pro fundo de funil. Também reduz custo. E, meu, pode estar vendendo a rodo. E a gente não sabe. Tá vendo aqui, ó. Mas volume de busca. Não, achei o volume. Lembrando, aqui, gente. Volume de busca. O Google pode falar. Ah, não existe. Não tem. Mas se a gente viu aqui. Viu aqui, ó. Que é fundo de funil. Que existe. Então, se tá aqui. Tem. Tem pesquisas. A gente procurando. Eu subo campanha. Eu vejo quanto vai ser meu clique. Eu não fico no achismo, não. Tá bom? Presta muita atenção nisso. Não fique no achismo. Sobe a campanha. Tá? Ó. Vamos lá. É Live Puri Hidratation. Ó. Hidratation. 110 volume de busca. Aqui, ó. Isso é o poder, gente. De ferramenta de espionagem. Sabendo usar, obviamente. Tá? Vem aqui, ó. Ó. Só que aí. Live Puri. Live Puri. Já tem uma concorrente aqui, ó. Isso é bom por quê? Até por questão de estratégia. Tá? Isso aqui é um produto. Live Puri. Isso aqui pode ser? Ah, não pode fundo de funil. Live Puri. O Google não deixa. Não, mas tu não quer fazer o bloqueio? Tu não quer correr risco? Acha esse produto aqui, ó. Live Puri. Vê do que se trata. Vê onde vem, onde não vem. Ah, como é que você faz isso? Simples, meu. Clica no produto. Não é nem o foco aqui. Aqui, tá. E dá texto pro main stick. Clica aqui, ó. Vai ver qual plataforma, onde tá, onde não tá. É. Manda comprar. Vê se tá em alguma plataforma ou se é um e-commerce, ó. Tá vendo? Manda colocar os dados. Resumindo, isso aqui, gente, é só uma ideia a mais que eu tô... Ó, check-out. Vamos pro check-out. Uma ideia a mais pra você ter noção do que a gente pode subir com, ó. PayPal. Resumindo, não me parece plataforma. Mas é um termo que, se você não quer se arriscar, você pode pagar pelo termo. Se for um termo, de fato, concorrente com Live Puri. Lê o produto. Vê se o produto, a proposta é emagrecer igual ao Live Puri. Essas coisas, tá. Na verdade, eu nem li Live Puri. Eu nunca nem subi esse produto. Tô supondo aqui os termos, tá bom? Que eu tô focando em palavra-chave. Mas, resumindo. Tá, vamos focar aqui, ó. Esse produto não atende a gente. Esse nome, né? Live Puri Good. Is Live Puri Good? Live Puri é bom? É a gente perguntando. A gente é curioso. A gente quer saber mais do produto. Só que por esses termos. Tá vendo aqui, ó. Mas aí, ó. Não, já ficou bagunçado. Já ficou feio pra mim. Tá. Lembrando, esse produto em específico é um produto que não remete a fundo de funil direto pelo nome. Passou a remeter fundo de funil com o tempo de mercado, tá. Com o tempo de mercado, o Google começou a entender o que é. Por isso que o próprio nome começou a mostrar um pouquinho. Eu falo isso por experiência de mercado mesmo, tá bom, gente? Aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é um produto, tá. Não vou falar qual que é. Que já falei em outras aulas minhas. Sink. Sink é um produto. Tem nada a ver. Tá. Mas tem aula minha no canal que eu mostro como levar pro fundo de funil. Ou eu não mostro. Mas se eu não mostro, agora você não sabe como levar. Por essa aula. Vamos lá. Ó. Live Puri Near Me. Ó. Live Puri de Ethereum. Ó. Um outro esqueminha. Como que eu achei essas páginas, as estratégias que o pessoal tá usando na gringa? E sim, gente. Vende. Se eles estão usando é porque tá vendendo. Tá convertendo. Tá. Eu não vou entrar nesses detalhes de como usar. Eu sei usar todas essas estratégias. Esse funilzinho aqui, ó. Ó. Tem ferramenta que faz esse tipo de funil. Posso trazer aula ensinando no futuro, tá. Se vocês querem esse tipo de aula, comenta abaixo. Pô, Silvio. Traz. Traz essas estratégias que o pessoal usa aí, ó. Review. Fazendo um review com o book. Meu. É sair da caixa, galera. Vamos sair da caixa. Tem que pesquisar. Tem que aprender. Tá. O mercado é isso. Tá bom? Vamos lá. Ó. Aqui, ó. O Bersuggest. Ele entrega pra gente aqui, ó. Aqui tá falando que tá no Facebook. Medium.com. Se clicar aqui, vai mostrar a página desse Live Puri. Ó. Aqui tá no Facebook. Tá vendo, ó. O cara fez um videozinho de 10 segundos, ó. E subiu aqui, ó. Facebook. Só mostrando isso. The Live Puri. Provavelmente, se a gente clicar aqui, ó. Pra avançar. É que eu tô fora do Facebook. Não vai entrar, não. Tá? Mas se a gente for ver o anúncio do cara e clicar, vai cair na página de vendas. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Vamos ver esse segundo. Ele mostra o que eles acham. Quando mostra esses erros assim, gente, ou tá fora, já caiu fora a página, tá? É, arroba, quer... Ou simplesmente pode estar com um bloqueio de cloaker, né? No Brasil, ele vai e bloqueia. Tá vendo? Ó, a vitagem. Aqui, ó. Vamos tirar isso aqui. Vamos ver se acha alguma coisa. E é uma... É igual isso aqui, ó. É, possivelmente, tá bom? Um review também, né? Nessa estratégia. Ó, Live Puri de Ethereum, ó. Suplemente. Tá vendo? Aqui, tá subindo direto com o termo, ó. Onde oi, oi. Tá, aqui também não me interessou. Mas, resumindo. Essas coisas que eu achei aqui, que eu achei aqui, através do UberJuSuggest. Todas as ideias. Ideias de conteúdo. Visualizar todas. Vamos finalizar aqui, ó. Tá bom? Perguntas. Que são perguntas. Live Detox. Normalmente, ele pega os termos, tá? Na palavra-chave. Que ele acha, pesquisando no Google. Com perguntas. Preposições. Comparações. Live Puri e suplementos. Ó. Aqui, ele foca mais. É, comparação. Eu coloquei aqui, tá? Live Puri de Ethereum. Aqui, desse lado, comparações. Vai levar mais, literalmente, pro fundo de fundo do nosso produto. Tá bom? Que é comparação ao que a gente colocou lá. Live Puri Nutrition. É, Nutrition. Vamos ver aqui, ó. Se está nos levando pro fundo de funil. Ó. Novamente, esse produto, pelo visto aqui, ó. Tá concorrendo muito com Live Puri, tá? Aí, já são outras estratégias. Não vou abordar agora. Mas, vamos continuar vendo aqui, ó. Live Puri e suplemento. Óbvio que a gente sabe que suplemento é o básico, né? Vai nos levar totalmente pro fundo de funil. Só que a gente sabe que tende a ficar caro quando a gente coloca Live Puri e suplemento. Tá vendo? Tende a ficar caro, muitas vezes, tá? Então, aqui, ó. Nesse caso, tá? Eu separo, ó. Separo. Porque Live Puri e suplemento é um termo que fica caro. Normalmente, fica caro. E remete a fundo de funil. Aqui, eu subiria esse grupo. Aqui, eu separaria. Tá? Mas, aqui, tem suplemento. Tem suplemento. Ele pode remeter, que nem eu falei. O Google está inteligente. Teste, tá? Tu pode deixar junto e testar. Tu pode subir separado. Né? Que é muito provável que aqui, ele vai entregar mais esse termo. Que vai ser que vai ter pesquisa. Até porque a gente já viu aqui, ó. Ó. 480 de pesquisa. Tá? Então, tem. Tem volume. Ó. Live Puri Products. Vamos ver. Aqui, eu tô fazendo um comparativo mais longo pra vocês. Completo. Porque quando eu for mostrar aqui pra vocês, eu vou mostrar por cima rapidinho. E vocês vão aplicar a mesma estrutura que eu tô aplicando nos outros aqui, tá bom? Ó. Live Puri Product. Ó. Já misturou de novo. Tá? Vamos ver aqui, ó. Nutrition, suplementos. Live Puri Detox Review. É. São sete. Vê todos. Isso, gente. Eu tô pesquisando aqui, tá? Só por esse Live Puri de Eter, tá? Cada palavra que eu coloco aqui, ele vai me dar ideias, ó. Que aqui a gente sabe que é o nosso produto. Mas ele fala, não é ideia. Ele não consegue ter, dimensionar volume ainda. Tá bom? Não consegue. Não quer dizer que não tenha, que não funcione. Tá? Ideia de palavra-chave, suplemento, produto, nutrition, suplementos. Review, review, review. Tá vendo aqui, ó. Aqui quando ele suplementa, ó. Ele já tem dimensão de custo. Tem essa busca. Custa cinco, seis dólares. Seis dólares, a gente vai gastar aí, ó. É, seis vezes cinco. Uma média de trinta reais o clique. Pra subir pra suplementos. É que assim, ele fala, não é que é caro. Se vender é barato, tá? Mas a ideia aqui, a ideia aqui que eu tô mostrando pra vocês com tudo isso aqui, é reduzir custo, tá bom? E sim, toda a estrutura, toda a minha campanha que eu subo com o modelo do começo ao fim, mesmo eu subindo pra esse suplemento, eu garanto. Eu pago vinte, vinte e um, vinte e dois reais. E fico no topo, lá em cima, tá? Disputando. Que nem, é, disputando a concorrência. Hum, ó. Aqui eu tô com um produto meu que eu estou testando, tá? E fico aqui, ó. Primeiro lugar. É isso que eu tô falando. Primeiro lugar sempre. Não importa qual produto, não importa o tamanho da concorrência. Eu fico em primeiro sempre. Média, alta, baixa busca. Pra mim é oito e oitenta. Ou eu fico em primeiro ou eu tô fora. Se eu não conseguir ficar em primeiro, quando eu falar primeiro, não é literalmente primeiro lugar. Nos quatro primeiros lugares. Eu gosto de ficar segundo ou terceiro. Tá? No mínimo quarto. Se eu ficar em primeiro, claro. Tá bom, vou ficar lá. Pagando barato, eu fico primeiro mesmo, tá bom? É, vamos continuar aqui. É... Aí aqui, ó. Por exemplo, review. E se eu pegasse aqui, ó. Live Puri. Pegasse esse termo aqui, ó. Completo. Que me levou pra funda de funil. Limpa aqui e coloca aqui, ó. E manda buscar. Vamos ver o que a gente acha aqui, tá? Ó, bem rápido, gente. Quer ter acesso à plataforma das ferramentas de espionagem que eu tô explicando? Bem simples, tá? A plataforma é essa aqui, ó. Eu tenho uma aula detalhada, tá bom? Mas aqui é só pra mostrar que tem todas as ferramentas de espionagem que eu mostro acima, tá? Todas, tá? Mostrando pra vocês os acessos. É... Acesso a fórum, tá bom? E outras coisas mais. Tá bem simples, tá? Só acessar qualquer aula do canal. Vai na descrição, tá? Tem aqui embaixo. Tem a Filtre Pixel. Eu só indico ferramentas da minha estrutura. O que eu uso pra rodar toda a minha esteira de produtos, tá bom? Somente isso. Eu não indico nada que eu não use, tá bom? Ó, desce aqui, ó. Aqui embaixo vai ter, ó. Ferramentas de espionagem, tá? Aqui tem o plano trimestral, que é o que eu indico, é o que eu uso, tá bom? E o mensal, se você quiser só provar e experimentar a ferramenta. Tem um videozinho aqui mais detalhado sobre a plataforma. Sobre como utilizar ela. De cabo a rabo. É fácil, é simples. Só assistir aqui, beleza? Bora de volta pra aula, hein? Tá buscando. Enquanto ele busca aqui... Cara, isso aqui eu achei sensacional, gente. Tem o estilo quiz, que é diferente disso aqui. Isso aqui o cara tá fazendo o estilo... É, only visual... É, que é o domínio, ó. Ó, essence review. Tá vendo? Ingredientes, fala... Ele montou um e-bookzinho e, meu, eu fui folhando. Isso aqui é sensacional, mano. É, ah, tá vendendo? Não sei. Mas vocês estão fazendo... Tudo que funcionava lá fora, chega no Brasil, demora pra chegar. Imagina tu pegar aqui no Brasil, produto do Brasil mesmo. Lançar um desse aqui no Brasil. O diferencial, galera. O diferencial fora da caixa, tá bom? É, ó. Acho aqui, ó. Hum, tem volume, beleza, ó. Live Puri é Purifers. Vamos ver se isso aqui vai remeter ao nosso produto. De alguma forma. Provavelmente não, é... Tá falando de ar. Purif... É, pô... Já mudo, mudo os termos, tá vendo? Ó, ó. Ah, purificador de ar. Tá bom? Mas o que eu faço? Eu tiro isso aqui e tiro esse, ó. Live Puri Purifers. Também não. Resumindo, não serve. São ideias, gente, ó. Ó, livepuri.com, livepuri.com, ó. É um termo, ó. Ó, que o pessoal tá pesquisando pra poder... Palavra-chave desse produto, ó. 200 centímetros de busca. Ó o custo. 3.7 dólar. Aí, aqui, ó. 3.7 vezes... Peraí. 3.7. Ô, cacete. 3.7 vezes 5. Ó. Quase pela metade do preço. Livepuri.com. Tem gente pesquisando, tem volume, tá? Ó, o preço que tá caindo. Ó, aqui a última atualização, 3 meses. 6 meses. É o tempo que atualizou pra poder testar essa palavra-chave, tá bom? Mas, resumindo. Tem aqui, ó. Live, live, complex. Que aqui ele vai dando possibilidades. Ele vai misturando, tá? Sem rush, por exemplo. Que eu não tô mostrando aqui hoje pra vocês, mas tem ela no canal explorando a sem rush. Ela foca mais no fundo de funil. Aqui ela vai pegando topo, meio, com possibilidades, tá bom? Mas, por exemplo, aqui, ó. Quer usar essa ferramenta aqui também? De forma, ó. Perguntas, preposições, comparações. Relacionadas. Relacionadas seria o fundo de funil. Pro relacionados, ó. Essa ferramenta não achou nada. Mas normal, não tem problema, tá? A gente, ó. Estuda, estuda, estuda. Muitas vezes, eu já peguei palavra, ó. Live, puri, médico e clean. Eu já peguei palavras aqui, gente. Que, literalmente, me levou pro fundo de funil e ninguém tava usando. Ninguém. Por quê? Porque o besuggest, sugest, sugest, cada um fala como quiser. Ele dá termos, literalmente, fora da caixa. Óbvio que sendo fora da caixa, muitas vezes a gente não vai remeter ao fundo de funil. Porque, às vezes, não tá nem pesquisando, gente, ainda sobre isso. Aqui, ó. Live, puri, complexi, liver. Ó, a gente sabe que esse liver já remeteu aqui, ó. Live, 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 puri, live, live, puri, live. Que ele remeteu a fundo de funil, esse liver, tá? Aqui, ó. Live, complexi, é, vita-se. Pode ser outro produto. Pode ser que leve ao meu produto fundo de funil. O que eu faço? Eu testo aqui, gente. Porque, às vezes, a gente dá sorte, ó. Tá vendo? É um outro produto. E se eu colocar aqui, ó. Live, complexi. Tá vendo? Se eu colocar live, puri. Tá vendo, ó. Live, puri, live, complexi. Resumindo, é, a gente vai achando os termos. Mas isso aqui eu acho que já tem, né? Já tem, tá aqui, ó. Tá vendo? É, mas, por exemplo, são formas que se você não conseguir achar pelo site, você consegue usar as ferramentas e achar. Assiste a minha aula do Simrush, que tá no canal, é playlist de ferramentas de espionagem. Vocês entenderam o potencial da Simrush também, tá? Eu poderia aqui ainda, poderia não. Eu caço muito mais aqui dentro, tá? Se a gente vem aqui, painel de controles, adicionar primeiro projeto, URL do site, por exemplo, tá? Eu venho aqui, pego a minha URL. Isso aqui ajuda a ferramenta, tá? A, 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 o Besur, o Suggest, a achar, ó, vem aqui, ó, apaga, ó, apaga a parte de, de, a parte de link de afiliado, tá? Deixa só a página e copia aqui, ó. Isso ajuda a ferramenta a ter mais inteligência, pra achar mais termos, mais palavras-chave dentro do site. Me dá opções, ó, avança aqui, ó, tá? Inglês, localização, Estados Unidos, adiciono. Próximo. Ó, aqui ele fala, adiciona palavras-chave que você posiciona atualmente. É, Live Puri Suplement, Live Puri CO, LivePuri.com, Capsules, tá vendo? Live Puri Really Works, funciona de verdade, Live Puri Cliance. São termos que levam a esse site, a esse site, ó. Live Puri, Live Puri, vocês estão vendo aqui, gente, que já existe uma gama em cima, ó, em cima desse produto, ó. Tá vendo aqui, ó, ele pega, domain authority, domínios com autoridade. Isso aqui são domínios, gente, que tá rodando esse produto, que tem autoridade, tá? Ó, palavra-chave, eu posso pegar aqui, ó, e cola aqui, ó. Só que, peraí, vamos fazer o seguinte. Ah, é ferramenta, gente, é ferramenta monstruosa quando a gente aprende a usar, tá? Isso joga a gente muito na frente dos outros, mas muito mesmo. Põe aqui, ó, vou duplicar por quê? Porque eu vou tirar essas aspas, pra não atrapalhar a ferramenta trabalhar. É como eu falo, gente, minhas aulas ficam longas por causa disso. Eu mostro tudo. Eu não fico de frescurinha, de parar a explicação. Ah, não, pra ficar curtinho. Quem quer aula curta, paciência. Meu canal não é... Se pra você só serve aula curta, meu canal não é pra você. Meu canal é pra quem é afiliado pró, que quer aprofundar, que quer crescer de fato mesmo, tá bom, gente? Ó, joga aqui, ó. Vendo aqui, ó. Todas as localizações, Estados Unidos, todas as localizações. Deixa, deixa assim, tá? Deixa marcado, não tira. E próximo. Concorrentes no motor de busca. Aqui são os concorrentes que ele coloca. Se tiver site concorrente e quiser colocar aqui, coloca, tá bom? Mas se não tiver, não coloca. Segue o jogo, tá bom? Vamos lá. Espera. Vamos lá, tá? Vamos continuar aqui. Aqui ele obriga concorrentes adicionados ao projeto. Ó, livepure.com. Então, como é, como é livepure.com, como tá relacionado ao produto, ó. Eu vou colocando, tá? Eu vou adicionando. Esses aqui, eu não sei do que se trata, se é do produto mesmo ou não. Mas coloca só esse, só pra poder avançar. Coloca aqui. Você quer que minha equipe aumente o seu tráfego? Eu vou colocar, é... Aí é teste também. A gente coloca sim, coloca não. Vou colocar não. Concluído. Aí aqui, ó, a gente vai ter um projeto montado. De cabo a rabo montado e estruturado. Aí ele carrega, ó. Aqui ele carregou o projeto pra gente, tá? Carregou o projeto. Aí você tem que dar uma fuçadinha também, que a ferramenta tem muita coisa. Por exemplo, aqui, ó. Se a gente vier em estimativa de tráfego, depois que ele carrega o projetinho, tá vendo? Carregou o nosso projetinho. A palavra-chave orgânica, 19 palavras-chave. Mediante a tudo que a gente colocou lá, ele achou mais coisas também, tá bom? Então, a gente dá isso aqui, ó. Ó, palavra-chave de CEO. Palavra-chave de CEO são os termos que estão levando ao Live Puri, né? Que a gente colocou, tá bom? Ó, principais palavras-chave por país. Estados Unidos, Austrália, Brasil, Alemanha. Aí tem os outros países aqui, ó. No caso aqui, ele não tá marcando nenhuma. Tá mais aqui, ó. Palavra-chave de CEO. Live Puri, Live Cleanse. Cleanse. Esse Cleanse, a gente não colocou. Ó, Live Puri, Live Cleanse. Aqui não tem esse termo Cleanse. Aí eu pergunto, remete a fundo de funil? Vamos ver, ó. Tem volume de busca, tá? Cleanse Best, Live Cleanse. Isso aqui, gente, é caça. É caça, tá bom? Só pra finalizar aqui esse produto, ó. Eu mandei pesquisar aqui, ó. Cleanse, tá vendo? Pesquisou aqui, ó. Fundo de funil total. Achou. Entendeu? Mais termos. Termos que no site eu não achei. Esse Cleanse é algum termo, alguma gíria. Meu, isso aqui pode simplesmente ser o termo Cleanse que mais tá vendendo, mais barato, não sei. A gente não sabe, tem que subir. O que a gente precisa? Achar os termos, tá? Que nem essa. A gente clica aqui, ó. A gente clica no termo que tá tendo busca, tá? Aí aqui ele vai abrir também a busca em cima desse termo, ó. Agosto. No caso, ó. 110 de pesquisa, agora meio de agosto. Aí aqui ele vai dar sugestões novamente. Vai ver se bate, se não bate. Comparação. Live Pro Detox Review. Pra ver se faz sentido. Se alguma dessas desses termos pode vender pra vocês. Concorrência, só no Walmart, no caso. A gente bloqueia o Walmart, por exemplo, negativa. Porque já sabe que é um termo que pode gerar busca em cima da nossa palavra que a gente não quer. Tá bom? Isso aqui é uma forma de achar palavra-chave para esse produto. Essa aqui é a Ubersuggest, gente. Mas, por exemplo, aqui, ó. Sem Rush, por exemplo. Eu abri ela aqui pra poder mostrar rapidinho pra vocês. O que acontece? Como essa aula aqui já tá meio longuinha, eu tô querendo fazer o quê? Falta eu ainda mostrar pra vocês, como eu fiz a proposta aqui inicial, né? Esse Pura Lumen e o Renil. Que o Renil não remete a nada fundo de funil. Tá vendo aqui, ó. Pura Lumen e fundo de funil pra poder fugir. Eu vou fazer uma parte 2. Tá? Vocês gostaram do vídeo? Vocês estão gostando? Comenta abaixo. Vamos curtindo. Vocês estão gostando. Manda a parte 2. Que vocês já me ajudam no engajamento no canal. E eu já continuo a aula aqui pra gerar pra vocês ainda essa semana. Então, comenta abaixo. Deixa o like, como eu pedi no comecinho. Normalmente eu esqueço, né? Mas dá essa força. Tá bom? O conteúdo aqui que eu tô entregando é trabalhoso. E é conteúdo de fato de ouro, tá? Por exemplo, aqui, ó. Sem Rush. Sem Rush. Novamente. Vocês querem ter acesso a essas ferramentas? É muito barato. É como eu disse. É só ir no meu vídeo aqui. Tá? Vai no meu vídeo. Qualquer vídeo. Sei lá. Qualquer vídeo. Aqui, ó. Vamos clicar nesse vídeo. Clica no vídeo. Abre aqui, ó. Vai lá embaixo. Aqui embaixo. Aqui mostra as ferramentas que tem. O custo do acesso. R$89,90. Sem brincadeira, gente. Quer ser afiliado profissional? Existe uma coisa chamada mínimo de investimento. Pra estar à frente dos outros afiliados. Essa é a realidade, tá bom? Aqui, ó. Sem Rush, por exemplo. Tem uma aula no canal que eu estouro a Sem Rush totalmente. Eu vou a fundo nela. Aqui eu vou passar só por cima. Se vocês terem uma noção. Caso vocês não conheçam ainda, ó. Live, pura e liver. No caso aqui, ó. Peguei esse termo. Joguei aqui, ó. Keyword Magic Tools. Tá? Uma das partes da Sem Rush. Manda pesquisar. Estados Unidos. Tá bom? É... Aqui ele vai achar concorrência ampla ou exata. Se eu quiser ver só o que de fato é com essa palavra achar aqui. Pelo Google diz que está batendo de forma exata. Que é o live, pura e detox. Tem a ver com o meu produto? Não sei. Vamos ver. Aqui está falando, ó. 30 de volume. Não tem curso. Duas semanas. A Sem Rush, ela é mais atualizada. Vamos dizer assim. Que é a Ubersuggest. Mas toda ferramenta aqui tem o seu benefício. Tem o seu ponto forte, tá? Não se engane. Não se engane. Preste muita atenção nisso. Tá bom? Ó. Se a gente vier aqui, ó. Live, pura e detox. Olha isso. Fundo de funil total, gente. Totalmente fundo de funil. E eu não tenho essa palavra aqui, ó. Só que, ó. Live, pura e live, pura e aqui, ó. Seguindo as minhas regrinhas aqui, tá? Só para eu não confundir. Então, eu vou colocar aqui, ó. Porque separar live, pura e live, pode deixar junto com isso aqui até? Detox pode. Mas é o que eu falei, tá bom, gente? Aqui eu vou pegar essa aqui. E essa aqui eu posso pôr aqui. A gente tem que fazer o quê? Tem que testar e tomar cuidado com o grupo de palavras. Para não perder o valor num teste. Live, pura e detox. Pode até deixar aqui, junto com esse grupo, tá? Que ainda assim consegue. Ou separado. Se essa pode ser... Ah, coloquei junto aqui essa com esse grupo aqui. Só que começou a rodar só essa aqui. Só essa começou a rodar. O resto não tá rodando. Por quê? Porque essa aqui tem mais poder que as outras. Aí eu posso separar. Colocar essas juntas e deixar essas separadas. Para ver se alguma dessas começa a rodar. E às vezes esse grupo vende mais barato do que essa aqui. Ou às vezes os dois vão vender no mesmo preço. Tá? É teste. É experiência de mercado aí já, tá? É, vamos lá. Ó, live, pura e live. Live, pura e live. Ó, live, pura e detox review. Tá? Tá vendo aqui, ó. Esse live, pura e live. Ele tá falando que tem aqui um custo de 2,18 dólares. Aqui ele já calculou o custo. Olha isso, gente. Olha isso. 2,20. Vai, 2,20. 2,5. 11 reais. 12 reais. Tá sendo o clique. É, nesse termo aqui, ó. Aqui ele fala que tá com 20 de busca. É baixo? É baixíssimo. Só que a gente não sabe de fato, ó. Quando que esse aqui é... Se é que tem gente pesquisando, subindo campanha com esse termo. Se tem, se não tem. Pô, 20 de pesquisa. Se não tem ninguém, quem vai vender é você. Tá? Ó aqui, ó. Presta atenção nisso aqui, tá? Esse C, comercial, significa na ferramenta, assim, Rush. Que quem pesquisa esse live tá comprando. Tá indo pro checkout comprando. Na aula específica, na playlist de espionagem, que eu estouro, assim, Rush, eu falo sobre essas siglas, tá? Isso aqui, gente, a gente tá comprando. Por isso que já tem custo. A pessoa literalmente pesquisa isso aqui e compra o Live Party. Tá? Meu, é muita coisa, ó. Atualizei agora, duas semanas. Vamos atualizar aqui de novo. Vamos ver. Vamos ver se também estão comprando quem pesquisa por isso aqui ou não. Isso, gente, é potencial de ferramenta de espionagem. Assiste a aula que eu tô falando pra você. Vou deixar no final do card, se for... É... A playlist de espionagem. Clica lá e assiste. E, novamente, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu vou separar em duas aulas esses conteúdos. Porque essa aula aqui já tá ficando grandinha. Eu acho que já passou de uma hora. Pra poder falar do Renew, que é fundo de funil e não remete a nada. E esse aqui que remete a fundo de funil e a gente tem que trocar. Eu vou dar uma abordagem para eles. Tá bom? E, novamente, gente, tudo que eu falo, que eu indico da minha estrutura, minha, que eu rodo hoje em dia, né, nas minhas campanhas, eu indico. É uma forma de monetizar o meu trabalho. Que eu entrego aqui tudo pra vocês de graça. Então, hospedagem, que é a rocha que eu recomendo. Eu deixo lá a indicação. Tudo com desconto. Cuponzinho que eu vou lá, falo com o produtor, falo com... Quando eu tenho acesso, obviamente, falo com o produtor, eles me dão cupom. Eu peço cupom pra poder ajudar vocês. É uma forma, novamente, monetizar o meu canal. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. Tá? Tem dúvida? Comenta. Deixa só uma dúvida abaixo. Comenta porque vocês ajudam a engajar meu conteúdo. E eu respondo vocês e, consequentemente, eu e você junto, a gente, muitas vezes, ajuda outras pessoas que têm vergonha de perguntar, vai lá e lê e já tem a sua resposta. Tá? Então, novamente, toda a minha estrutura está na descrição do canal. Tudo com cupom de desconto. Assim eu mando o meu serviço e entrego conteúdo de ouro pra vocês e continuo entregando. Porque dessa forma vale a pena, tá? Por que eu falo o que eu falo vale a pena? Porque vocês reconhecem o meu trabalho. Eu fico, obviamente, satisfeito com isso, tá bom? Então, agradeço a todos. Querem a segunda parte? Comenta abaixo. Silvio, manda a segunda parte. Tá bom? Fique com Deus. Abraço. E se tudo der certo, eu vou vocês comentarem. Curtir. Eu faço a segunda aula. Abraço, gente. Fica com Deus. Até mais. Tchau.